O Provence o Fogo E eu o sacrifício sou O Provence o Espírito Eu me abro por inteiro O Provence o Fogo E eu o sacrifício sou O Provence o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me O Provence o Fogo E eu o sacrifício sou O Provence o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Amém. Deus mudar Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Em mim Deus mudar Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Enche-me, Deus Enche-me, Deus Eis de mim, eis de mim, Deus Eis de mim, Deus Eis de mim, Deus Eis de mim Aplausos